Saudações, tivemos que fazer uma parada aqui para falar um pouco sobre esse acontecimento, digamos inusitado, que é a visita dos elenches que é o Washington, parece que já é um fato consumado. O que isso nos diz? Olha, isso nos diz várias coisas. A mais importante delas é que o inimigo que os Estados Unidos querem derrotar é a Europa. Por que eu afirmo isso? Porque o país do Norte sabe que não tem como vencer os ursos, certo? Os ursos têm tecnologia superior, os ursos estão muito mais biarmados, os ursos têm 1 milhão e 200 mil homens prontos para combate, coisa que a Hamburguerland não tem, certo? Os hambúrgueres não têm a mínima chance contra os ursos, a verdade é essa. Superioridade tecnológica, técnica, tática, operacional, logística. Não tem chance. Não tem chance e eles mesmos, de maneira subrepetícia, já reconheceram isso. Agora, se eles não têm chance, qual que é o sentido de levar o comediante para a capital dos hambúrgueres, pedir dinheiro? Alimentar o complexo industrial militar. Talvez, com certeza, né? Na verdade. Mas o objetivo principal não é esse. Qual que então é o objetivo principal? O objetivo principal é enfraquecer os europeus. Quanto mais a guerra dura, mais longa e com maiores danos, fica a situação caótica que o continente se encontra. Sem energia, sem combustível, sem petróleo, sem gás natural, a base industrial deles vai desmoronar, já está desmoronando, já está desmoronando. Não só a base industrial, a base produtiva, de modo geral. A Europa é um continente que está empobrecendo rapidamente a olhos vistos. Mas é isso que o país do Samburgueres quer. Que a Europa derreta sem capacidade industrial, ela não tem como se defender. Vai ter que recorrer aos Estados Unidos. Sem fontes confiáveis de gás, petróleo, combustível e energia barata, ela vai ter que comprar os caros mesmos, por exemplo, dos Estados Unidos. É isso que o país do Samburgueres quer, submeter o continente europeu. O inimigo a ser derrotado não é o que não pode ser derrotado. O inimigo a ser derrotado é o suposto aliado. E os europeus estão caindo como patos. Na verdade, o povo, os dirigentes têm consciência disso. Eles só não se importam. Eles só não se importam. Eles não estão nem aí. Porque estão querendo deles. A Europa parece que está... A União Europeia, né? Parece que está com quase 60 suspeitos de corrupção dentre os 700 eurodeputados. É muita gente corrupta. E quem está pagando isso? A pergunta não é... Nossa, como tem tantos deputados corruptos na Europa? Não, não. Não é uma questão... Não é a quantidade de deputados corruptos na Europa. É quem está pagando. E pelo que está pagando? Será que é só o Catar que está dando um zinho? Não, gente. É óbvio que não. Potências maiores estão lucrando muito com as atitudes aparentemente imbecis dos europeus. Nunca foi só burrice. Tem corrupção por trás. E com o apoio desses quintocolonistas, os Estados Unidos vão conseguir destruir o continente europeu. É isso que está acontecendo. Esse é o objetivo da visita. A Ucrânia não pode ser salva. Mas os Estados Unidos podem. Ainda que à custa dos europeus. Que vão dançar junto com os ucranianos. É isso. Até.